Doutor, já está sendo noticiado nos jornais informando o voto do ministro Alexandre de Moraes e eu até falei, fiz um vídeo anteriormente falando que eu vi o voto do Alexandre de Moraes que dessa vez ele não seria tão político e seria mais jurídico porque a gente vê que o STF tem um viés político na somada de decisões que algumas decisões nem podem impactar muito o governo, porque senão poderia até causar um caos mas eu já vi aquela previsão e falei, olha, eu chuto a bola aqui que o Alexandre de Moraes vai dar o voto favorável porque ele não vai passar a mão no governo, até por divergências políticas e tudo e o voto veio. Então a minha pergunta é, nós temos o voto do Alexandre de Moraes que foi o voto de Minerva mas ainda assim nós não estamos com tudo, como se diz, não estamos com a taça na mão ainda tem mais coisa para acontecer, mas está bem encaminhado estamos no 45 do segundo tempo com vitória chegando mas eu queria que o senhor explicasse o que pode acontecer, o que falta como que isso aqui pode crescer ainda ou evoluir ainda para enfim chegar na revisão da forma que a gente espera Muito bem, doutor Sandro, nós estamos, não pegamos a taça nas mãos ainda nós estamos nos 44 minutos do segundo tempo formou-se maioria, ou seja, hoje o aposentado com uma decisão que está lá ele tem direito à revisão, porém isso tem que ser concluído essa conclusão vai acontecer na terça-feira, dia 8 da próxima semana às 23 horas e 59 minutos acreditamos que não haja nenhum destaque, só para que a audiência entenda para você que está nos assistindo algum ministro pode dizer o seguinte olha, eu acho que esse assunto é muito complexo para a gente decidir num ambiente virtual virtual é o seguinte, cada ministro nas suas casas cada um vai lá e insere o seu voto, a sua decisão concordando ou não ali com o relator se algum ministro fizer esse pedido de destaque anula, volta e estaca 0, 0, 0, 0 aí vai ter que ser pautado novamente esse tema pode ser para esse ano, ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, enfim mas a gente torce para que isso não aconteça vamos aguardar o dia 8 bom, enquanto isso muitas pessoas no Brasil inteiro estão aí se perguntando eu tenho direito, eu vou ter direito então vamos aqui resumir rapidamente para você poder se identificar identificar se o seu caso se amolda a esse tipo de revisão porque não é 100% dos aposentados e pensionistas que terão direito e quando o doutor Sandro falou que este canal é o canal que está trazendo em primeira mão informações que não foram divulgadas por nenhum outro canal por nenhuma outra mídia grande, as grandes mídias é o seguinte não é só o aposentado que vai ter direito a essa revisão mas você também a senhora pensionista ou o senhor, já que a pensão não é paga só para a mulher é paga para a mulher para o esposo, para o filho vai ter direito também só que é o seguinte a pessoa que começou a receber a aposentadoria ou um benefício auxílio-doença que hoje se chama auxílio-incapacidade ou auxílio-acidente quem recebe vai saber o que eu estou falando aqui é uma indenização paga pela INSS para quem se acidenta ou a pensão por morte, como eu disse ela tem que ter começado a receber esse benefício a partir de novembro de 1999 a partir de novembro de 1999 por óbvio, essa pessoa que começou a receber a partir de 1999 ela contribuía para o regime da previdência antes de 99 por que que nasceu essa revisão? qual que é a tese? o que que nós advogados estamos sustentando há mais de uma década no poder judiciário? que o aposentado ou o pensionista quando ele vai requerer a sua aposentadoria ou a sua pensão ou o seu auxílio-doença vamos falar em auxílio-doença porque as pessoas conhecem mais como auxílio-doença a legislação essa de 1999 que nós impugnamos ela diz o seguinte ela tem duas regras ela tem uma regra para quem começou a contribuir a partir de 99 e uma regra para quem começou a contribuir antes de 99 que são esse grupo que vai ter direito à aposentadoria, à revisão esse grupo que começou a contribuir antes de 99 quando ele vai se aposentar ele não tem mais na apuração do seu salário do valor da sua aposentadoria ou da sua pensão o cálculo baseado somente nos últimos 3 anos é muito comum a gente ouvir dos nossos avós pessoas um pouco mais velhas e tipo ah, quando eu estava próximo de se aposentar eu subi a minha contribuição para me aposentar com o teto máximo essa lei ela veio para corrigir isso hoje não pega só os últimos 3 anos hoje pega a vida toda só que para quem começou a contribuir antes de 99 criou-se uma regra de transição dizendo o seguinte olha, para você que já estava no sistema não vai ser a vida inteira não se você começou a contribuir em 1980 eu não vou pegar desde 80 eu vou pegar só do plano real julho de 94 mas muitas pessoas contribuíram muito bem até porque antes existia a possibilidade de contribuir em dobro lá até 1994 e essas contribuições então ficaram de fora vamos para um exemplo prático porque de repente falando falando, você aí que está nos assistindo pode não entender vamos imaginar que o senhor ou a senhora começou a receber uma aposentadoria ou uma pensão por morte em mil em 2002 tá? em 2002 o que o INSS fez? ele pegou todos os seus salários de contribuição salário que você recebia na sua empresa né? ele foi lá e pegou aquelas contribuições que você contribuiu com a previdência no período de julho de 94 até o ano de 2002 portanto, né? seis anos, sete, oito anos 12 anos, né? quando o certo seria ele pegar todas as contribuições também anteriores a julho de 94 por quê? porque se você contribuiu muito bem com a previdência social até 94 vamos a um exemplo e tem milhões de pessoas que aconteceu isso contribuiu muito bem porque as pessoas até praticamente 98 ganhavam em termos de salário mínimo muito um salário muito maior porque hoje, 2022 tá? é um mecânico que trabalhava numa grande indústria automobilística ganhava lá 20 salários mínimos em 94 hoje esse mesmo mecânico ganha seis, sete salários mínimos então tem um grupo de pessoas que contribuiu muito bem antes de 94 e esse grupo vai ter direito então se você está recebendo uma aposentadoria e você começou a contribuir com a previdência antes de julho de 94 tá? pode ser você está no grupo de pessoas que podem ter direito à revisão bom Fernando e pra mim saber se realmente é vantajoso se de repente as minhas contribuições anteriores a 94 não eram interessantes é interessante fazer-se um cálculo tá? mas é possível também fazer o requerimento dessa revisão também sem o cálculo por que eu falo isso Sandro? doutor Sandro porque assim é difícil o aposentado hoje já tem todas as suas dificuldades vocês sabem muito bem disso vocês estão lutando né? pro 14 vocês já conseguiram enfim e o aposentado hoje tem o consignado então tem muitos aposentados hoje que sequer tem um real no bolso e de repente vai ter que desembolsar um valor pra pagar alguém pra fazer um cálculo pra saber se vai ter direito ou não então eu tô aqui pra dizer o seguinte é possível você fazer o cálculo pra ter a certeza mas é possível também pedir a revisão mesmo sem o cálculo porque algumas pessoas falam olha não entre no MSS ou na justiça sem o cálculo porque seu benefício pode reduzir reduzir não reduz doutor então essa era a minha pergunta eu sou tributarista então eu tô perguntando pra quem é fera no negócio uma grande preocupação é essa a pessoa entrar e reduzir ou seja um reformatio impédios vamos dizer assim da aposentadoria é possível isso acontecer? se a pessoa entrar e reduzir perder valor ou não? não, não é porque é o seguinte você não é obrigado ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão é em virtude de lei que tá lá na Constituição Federal você ganha um processo você pode executá-lo ou não e o juiz também quando ele identificar lá no final do processo que você a sua renda bem na verdade ela seria reduzida a obrigação tá? e aí nós estamos falando tecnicamente juridicamente é extinguir o processo por falta de interesse de agir ou seja você não tinha nem que ter entrado na justiça mas entrou né veja bem como que o cidadão vai sozinho pro juizado especial desacompanhado de advogado como é que ele vai fazer cálculo? ele não sabe fazer cálculo não é verdade? ele não sabe fazer cálculo cálculo quem faz é contador né obviamente nós temos colegas advogados que tem sistemas que eles conseguem fazer esses cálculos também cada macaco no seu cargo advogado é advogado contador é contador tudo bem? nós temos hoje um sistema que a gente consegue fazer esses cálculos mas olha pensando na economia popular a gente tem que pensar aqui na audiência que temos pessoas aqui certamente que ganham um salário mínimo e outros que ganham 100 mil reais mas o fato é que nós temos mais pessoas que ganham próximo do salário mínimo e essas pessoas às vezes coitadas elas não têm sequer dinheiro para tomar para pegar o transporte público para ir até o escritório de um advogado ou alguma coisa quem dirá conseguir o dinheiro para pagar um cálculo então eu não estou aqui defendendo que a pessoa não tenha que fazer cálculo mas também eu tenho que esclarecer que mesmo sem o cálculo essa pessoa não vai ficar impedida de postular essa revisão essa revisão ela pode ser inclusive postulada inicialmente perante a Previdência Social sozinha de próprio punho desacompanhada de advogado o INSS é bom nós lembrarmos aqui né doutor Sanko ele é um serviço gratuito ele não exige procurador mas por óbvio assim como quando você vai emplacar um carro você prefere procurar um despachante para ele fazer toda aquela burocracia não tem nada de errado andar acompanhado de um advogado é sempre melhor sempre sempre comprar um imóvel na mão de um corretor é sempre melhor sabe consultar um médico antes de tomar o medicamento é sempre melhor ainda que o farmacêutico o indique então em resumo e eu acho que isso que é de muita importância trazer aqui na sua audiência é o seguinte nós estamos a um metro de pegar a taça no dia 8 na terça-feira até lá nós estamos nos 42 minutos do segundo tempo pode vir um gol ainda contrário e aí a gente né empatar ou perder o jogo mas tudo indica que essa decisão será mantida tudo bem pessoal aí sim aí vocês já podem começar a provocar o INSS ou mesmo o próprio poder judiciário mas até lá eu diria que é melhor esperar até terça-feira poxa tem menos de uma semana e o que você disse já na hora que você começou iniciando a apresentação do seu canal fazendo minha apresentação é o que nós passaríamos para a audiência hoje que é inédito que ninguém trouxe ainda não é só os aposentados e sim os pensionistas também a previdência social ela concede mais de 2 milhões de benefícios por ano a título de auxílio doença que hoje é chamado de auxílio incapacidade então são inúmeras pessoas que terão direito a essa revisão não somente ou aposentado então você que recebeu um auxílio doença ficou recebendo por 1, 2 anos e não recebe mais já está trabalhando você vai ter direito com essa revisão poxa mas eu não estou recebendo mais nada da previdência não tem importância você pode ir lá e postular essa revisão olha o meu pai é pensionista minha mãe é pensionista ou eu sou pensionista eu também vou ter direito olha se você é pensionista é porque alguém algum ente querido faleceu né o seu pai sua mãe o seu esposo o seu concho seu companheiro se ele faleceu ele contribuía com a previdência se ele contribuía com a previdência e começou a contribuir antes de antes de 1999 melhor ainda antes de julho de 94 você também está nesse grupo que pode ter direito a revisão então acho que essa aqui que era vamos dizer assim a boa notícia para quem está no canal porque esse grupo realmente estava sem esse tipo de informação tá bom doutor Sam tá bom doutor Sam